Antes da gente falar desse raio aí que tá vindo, queria só contar pra vocês, agradecer a recepção dos jogadores da nossa seleção. Nos receberam eu, Joana Trepto, muito bem. Foram entrevistas muito bacanas. Ainda falta a segunda parte do Neymar, que vai ao ar segunda-feira no Jornal da Band, dia da convocação do técnico Tite. E éder Militão, que vai na próxima semana, antes do início do Mundial. E olha, eu vou falar pra vocês, o Militão é sensacional. Tá muito legal a entrevista. A gente fez só um churrasco na casa do Militão. Então tá imperdível, vai ao ar no Jornal da Band e, claro, depois aqui no Band Esporte Clube. A gente entrevistou Rodrigo, que veio do Santos e foi parar no Real Madrid, uma das jovens estrelas do Real Madrid. Agora, será que o raio caiu mais uma vez na Vila Belmiro? Pois é, a fábrica de talentos do peixe continua daquele jeito. A bola, ou melhor, o raio da vez, é o menino Cauã. O jogo é Santos Futebol Clube vs. Eco Suzano, pelo Campeonato Paulista da categoria Sub-11. Este número 10 do alvinegro praiano tem 10 anos de idade e tem chamado a atenção pelo seu futebol. Teve um dia que estava na Federação Paulista, no intervalo do jogo, a gente estava na lanchonete e a quadra ficava logo ali. Aí foi a primeira vez que eu bati o olho e falei... Aí eu chamei minha esposa e falei, Tatiana, se viu Cauã, olha lá ele jogando e ele driblando os meninos e tal, lá. Aí foi quando a gente percebeu que ele tinha realmente esse talento. O garoto é bom de gripe. O seu gripe preferido qual que é? Qual gripe você é bom mesmo? O garoto é. Como é que é? O garoto é bom de gripe. Ainda mais que eles acham que eu vou cortar pra esquerda e eu corto pra direita. É. E como é que eles ficam depois disso? Ah, eu passo, né? E eles tentam com ele atrás, né? Cauã também sabe seguir as instruções do treinador. Ele fica aparecendo, né? Pra receber a bola. Tocar a bola bastante também, né? Ficar driblando também, por causa que ali é chute também. É, agora ele tá feito. O Santos ataca para fazer 1 a 0. Foi o primeiro gol do centroavante Bernardo na partida. No segundo tempo, Bernardo marcou o segundo, o terceiro, o quarto, e com a esperteza de Cauã, o centroavante marcou seu quinto gol no jogo. Cauã fez jogadas bonitas, como esta. Aqui, numa roubada de bola, quase fez o gol. Seria um gol bonito, mas não tanto como o que ele próprio elege como o mais bonito que marcou. O meu amigo, que joga no Santos também, que ele se chama Marcos Capoeira, ele cruzou pra mim, aí a bola veio no alto, eu já peguei ela de primeira já. Aí foi lá no cantinho do galê. Quem toca Pink Floyd ao violão é André Ricardo, o pai do Cauã e do Lucas, meio campista do Sub-17 do Santos. Com Tatiana, esposa e mãe, eles são uma família evangélica. A sala de aula é o ambiente de Cauã, nas tardes de segunda a sexta. Ele cursa a quarta série do ensino fundamental. Sentar na primeira fileira é sinal de que ele é um bom aluno. No intervalo para o lanche, Cauã exibe um sorriso bonito, mas mostra que é de falar pouco. A turminha dele são alguns colegas de Santos Futebol Clube. É assim também na aula de educação física. Cauã está sempre com a bola no pé. A bola está presente durante todo o tempo. A educação física acaba em um joguinho e uma dancinha. No móvel da sala do apartamento onde a família mora, troféus indicam que Cauã está no caminho certo. Este, ganho como artilheiro da Duny Cup de 2022, disputado em Salvador, tem uma história à parte. Como será que Cauã conseguiu marcar 26 gols em apenas sete partidas? Os condicionamentos que deram para ele em busca, que ele buscasse sempre o gol, a jogada ofensiva e tal. E ele, embora fizesse um, dois, três, ele não parava de buscar e aí foi quando ele conseguiu atingir essa marca. O que verão agora são os gols que daqui a alguns anos serão considerados históricos, num tempo em que o sonho de Cauã estará realizado. É, eu sou jogando na Europa e é muito bom estar no Santos, né? O sonho de ir jogar na Europa é seguir o caminho de Neymar, que foi para o Barcelona, e de Rodrigo, que hoje está no Real Madrid. Mas este desejo ainda vai demorar alguns anos para ser realizado. É que tanto a família quanto o Santos Futebol Clube querem que Cauã, primeiro, cresça e se profissionalize aqui mesmo, na Vila Belmiro. Em algum momento, a gente acreditava que o melhor era encontrar um clube lá fora para eles passarem a adolescência lá numa formação europeia, adquirindo novas culturas, outra língua, tal, tudo. Em conversas com a diretoria Santista, houve uma mudança. Sempre vai dar para o Santos a prioridade de fazer o projeto de carreira, o plano de carreira para os meus filhos, porque a gente sabe que foi dessa parceria que o sucesso deles até então está acontecendo. Quem sabe, em um breve futuro, seja no próprio Santos ou por um clube europeu, Cauã não irá marcar gols como este. O último da goleada por 7 a 1, aplicada no Ex-Suzano no Campeonato Paulista Sub-11. E o que é lindo esse menino, né?